Eu quero chamar ele, eu quero chamar ele que meu coração dói pela distância, meu grande amigo, aquele que comigo ao lado somos incaíveis, né velho Vamp? A gente não cai, a gente não cai. Agora, o que eu quero saber de você é isso Vamp, o garro. Por quê? Porque eu sempre encho a boca pra falar isso. Eu sou amigo de um dos maiores meio-campos da história do futebol brasileiro. Você sabe o quão gigante você foi. E aí você entende da posição. Vamp, há muito tempo que um Corinthians não tem um cara da qualidade do garro com sequência, tá? Porque eu sei que você vai falar, o Renato Augusto. Mas o Renato Augusto não tinha uma sequência de jogos. Ele tinha uma baita qualidade, mas ele jogava dois jogos, ficava cinco fora. Jogava três jogos, ficava dez fora. Agora, agora não. Agora o Corinthians tem um jogador que tem muita qualidade, que é um cara que dita o ritmo do meio-campo, que chuta muito bem de fora da área. Ou seja, se não tiver criando chances, ele vai chutar de fora e cria uma oportunidade, como aconteceu no segundo gol do Corinthians, que eu, tá? Eu achei falha do Gabriel. Pra mim é falha. O chute daquele pode ser a curva que for. O cara é profissional, a bola foi no meio do gol, joga pra cima, joga por cima do gol, joga pra lateral, mas saiu o gol daquele lance. A minha pergunta é, Vamp, a gente sempre questionou a qualidade do Corinthians. Hoje tem um zagueiro de qualidade, que é o André Ramalho. Hoje tem um meio-campo de qualidade, que é o Garro. E hoje tem um atacante, que é Galáctico, que é o Depay. Será que já dá pra esperar mais desse Corinthians? E eu queria que você falasse especificamente do Garro. Como meio-campo, esse cara é muito diferente? É um dos principais dez aí do futebol brasileiro? Lógico que a qualidade, né? Contratações aí, eu e você, a gente tava fazendo os cálculos, deu quase... Agora na janela foram nove. No começo de janeiro pra cá, deu quase vinte atletas, né? Foram vinte. Foram vinte. Onze em janeiro, nove agora. É, vinte. Então, quer dizer, saiu vários jogadores também, né? Por isso que tem vinte contratações. E o Garro é o que mais se destacou, vem se destacando, né? Eu acho que o Condonado também é muito bom jogador. Só que ele vem do mundo árabe, e a gente sabe que o condicionamento físico lá não é igual. A pegada no campeonato é outro cara também que tem qualidade. Você discute muito o valor de salário dele, mas você vê que ele tem qualidade. Ele e o Garro, pra criação, o que tava voltando pra ele é o condicionamento físico. O Garro já atingiu essa condição de estar bem condicionado, participa do jogo ativamente. Até participa tanto que isso é o saco da arbitragem, mas é um cara participativo, bate bem na bola, procura os companheiros. E por isso que ele foi hoje o melhor jogador do Corinthians em campo, como foi contra o Flamengo, e vem crescendo muito, né? É um cara que chegou, tá vestindo a mesma camisa, tá bem, acho que o Condonado também, melhorar o condicionamento físico, vai poder ajudar o Corinthians aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, que tá na zona de rebaixamento, pega o líder no sábado. E o próprio André Ramalho, né? Cara técnico, qualidade, o Gustavo Henrique, pra mim tem que ser titular nessa zaga do Corinthians, ao lado do André Ramalho. Agora aí vai ser a opção do treinador, se joga com três zagueiros, se joga no 4-3-3, hoje saiu no 4-3-3, e atropelou o Juventude no segundo tempo. É isso, é um jogador que dá dinamismo pra esse Corinthians. A gente vai pra um break, na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bom, e aí a gente segue no YouTube, Flávio. E é o que eu falo, muitos corintianos já me pararam na rua, e graças a Deus o nosso programa hoje tem uma dimensão muito grande, né? A gente conseguiu construir esse time foda que a gente tem. A gente tem muita dimensão hoje, e muitos corintianos sempre me falaram, pô, pilhado, você não tá dando moral pro Corinthians, pô, pilhado, tem que dar moral pro Corinthians. E eu cansei de falar, eu falava, gente, a gente vai dar moral quando o Corinthians jogar bem. O Corinthians vive uma fase péssima. O Corinthians vive uma crise dentro e fora de campo. Não tem como falar bem. E hoje, Flávio, eu vejo que tem como falar bem. Porque foi o que eu falei, são dois jogos em sequência, dois jogos difíceis, difíceis os jogos, um pra tirar a diferença contra o Juventude, que não é um adversário fácil hoje em dia, e o outro contra o Flamengo, que era o favorito. E o Corinthians venceu e jogando bem. Eu acho que esses dois jogos e a chegada do Depay podem ser um divisor de águas pro Corinthians. Eu tô dizendo que o Corinthians vai chegar no G4? Não. Mas eu tô dizendo, quem sabe agora não é a hora do Corinthians sair desse rebaixamento, brigar por um título, porque o Corinthians pode muito bem ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana, ou não. Ou eu sou exageradamente otimista quando as coisas dão um pouquinho certo. Eu acho que assim, a chegada do Depay, se ele estiver bem, se ele estiver legal fisicamente, ele muda o time de patamar. Obviamente que muda. Ele é um cara que vai fazer gols, pelo menos uma média de um jogo, um gol a cada dois jogos, ele vai fazer, que é uma média alta. Ele é um cara com um aproveitamento muito bom, jogador de um nível diferente. O meio campo do Corinthians com o Garro tem criatividade, claro, a gente sempre fala isso. Continua sendo um time ainda com limitações, vamos ver como é que chega o Peruano também, o Carrilho, se ele chega legal. Você vai ganhando outro nível de time. Obviamente que você vai ganhando. Então, assim, o Tales Magno tá jogando bem. Muito, o Tales Magno jogou certinho. Então você já começa a ter uma cara de time. Você tem o Garro, você tem o Carrilho, você tem o Depay, o Tales Magno. Você começa a ter já uma cara de time. O goleiro, que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas, enfim, deu uma ajeitada lá atrás, e esse menino, o Ramalho, também chegou. Tranquilo, né? Você começa a ter uma carinha de time, melhora. Daquele time ruim pra caramba que o Corinthians tinha até outro dia, a coisa melhora. E aí até o time todo sobe, até melhora, até os outros vão melhorar de produção se isso acontecer. Mas pra isso, tem que pagar em dia, tem que deixar tudo certinho, tem que, né, deixar os caras trabalharem em paz, porque aí a coisa pode andar assim. E o objetivo desse ano? Se vier alguma Copa, ok, ótimo, aqui eu acho que valeu mais pela grana que entra, se ganhar uma Copa, ótimo, mas o objetivo A, 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 no meu modo é D, é se livrar da Série B. Se se livrar da Série B, já conseguiu dar uma consertada no ano torto do time. O Depay foi uma contratação. Se você olhar pelo lado financeiro, condição que o Corinthians tem contratado um jogador assim, é uma doideira, mas esquecido esse lado, é uma baita contratação, é uma baita uma atração. E tem muita porcaria que está sendo contratada, inclusive no Corinthians, os outros times também, tem estrangeiro pra caramba, mas aí não joga nada. Se você só matou num monte de tranqueira que está por aí, e você, se você gastar toda a grana num jogador com o porte do Depay, vê se você contratar 10, você contrata um Depay, só traz um estrangeiro, um só, mas traz um cara desse nível, é muito melhor que trazer um monte de meia boca, repatriar um monte de jogador meia boquinha, jogador nota 5, nota 6, você pode usar na base. Então eu gostei muito da vinda do Depay, embora, claro, o Corinthians não tem condição de comprar. O seu Madruga comprou uma Porsche, ok, mas ele já tinha comprado um outro, um terno novo, já tinha comprado um monte de tranqueirinha que ele não precisava comprar. Então pelo menos agora, se investiu mal, investiu no jogador que vai mudar o time. Contrata um monte de jogador meia boca, gasta dinheiro do mesmo jeito e não anda. Eu prefiro que, que você faça uma coisa só e gaste o jogador que muda de patamar. Depay em boa condição muda o time do Corinthians de patamar. Muda qualquer time brasileiro de patamar. É isso, é isso. Eu vou até passar para o Zé e para o Vampeta, mas reforçando o que o Flávio falou, porque a gente falou muito aqui. Ah, o Corinthians pode contratar um cara desse valor. Ah, o Corinthians não está fazendo loucura, mas eu falei isso aqui no bate-pronto e eu acho que o Vamp vai lembrar. Eu falei, mas vale a pena você contratar um Depay pagando 3 milhões? vale muito mais a pena do que você pagar Pedro Raul, Pedro Henrique e o Coronado. O Coronado ganha 2 milhões. O Pedro Raul deve ganhar uns 800 mil. O Pedro Henrique deve ganhar um salário razoavelmente alto. Somando os 3, quase dá o salário do Depay. aí eu prefiro você fazer uma loucura contratando um grande jogador como o Depay do que vários jogadores bem meia boca que também acabam saindo caros. Eu vou voltar para o ar aqui na Rádio Jovem Pan e vou passar para o Zé e para o Vamp já já de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Tem muito isso, né, Zé? Por quê? Ah, contratou o Depay. É loucura. Sim, é loucura pela situação financeira do clube, mas pra mim é má loucura ainda contratar o Mateuzinho pelo valor que foi, o Pedro Raul pelo valor que foi, o Pedro Henrique, o próprio Coronado, porque o Depay, querendo ou não, olha a mídia que ele dá pro Corinthians e olha o talento desse cara. Eu acho melhor uma grande contratação como essa do que vários que não vão mudar em nada o time. Concordo plenamente com você, filhado. Eu acho que mais vale um jogador que resolva o seu problema do que cinco que não acrescenta nada, que não muda nada, que só tira espaço às vezes de um garoto, de alguém da base. Se ele jogar, se efetivamente jogar, que assim, quando o Corinthians trouxe o Igor Coronado, ele tinha informações de que o Carinha resolveu o problema dele. Aí o Igor não resolveu. Por quê? Demanda, tempo e adaptação. Tempo que o Memphis Depay não vai ter. Porque o Corinthians tem aí 14 jogos nessa reta final do Campeonato Brasileiro pra sair do rebaixamento. Então, ele tem que chegar e rapidamente entrar em forma, jogar, entendeu? Ele tem que resolver essa situação rapidamente. Ele, o Carrilho, não tem esse tempo. Mas assim, ele já traz mídia, já faz com que o torcedor se inflame, contagie o time. Eu comentei outro dia aqui, pilhado, que a expectativa que eu tenho do Memphis Depay é que ele faça os companheiros crescer com ele e que ele potencializa ainda mais o time. Você vê o Garro arrebentando, jogando com enormidade. Aí você vê o Iroberto que não tá jogando nada. O Thales Magno, quando ele saiu hoje, eu falei, devia tirar o Iroberto, né? Não sei se o treinador tava preocupado com o próximo jogo contra o Botafogo no sábado ou fisicamente o Thales Magno não tá tão inteiro assim, né? Nessa mudança aí. Mas eu espero que ele contribua pra melhora do... Quem sabe o Romero jogue um pouquinho mais, que é esforçado toda a vida, mas às vezes falta recurso técnico, enfim. Então, a expectativa que eu tenho é esse, que ele chegue e resolva, né? E cumpra aquilo, a expectativa criada em torno do nome dele. Ele vem pra isso. E se ele cumprir pelo menos, sei lá, 70, 80% do que a gente imagina, vai ajudar demais o Corinthians e aí terá valido muito a pena todo o esforço financeiro que o Corinthians tá fazendo sem ter condições de gastar tudo isso, mas gastando porque precisa de um cara pra tirado lá de baixo. Então, tomara que ele chegue e jogue. Eu concordo nisso com você, mais vale você trazer um cara com esse potencial do que ficar trazendo um monte de meia boca aí que não acrescenta nada. Ó, eu vou passar a palavra pro Vamp, e mais antes disso... Tico, só pra dar a notícia aí, o Vasco passou, hein? O Vasco tá na semifinal, hein? O Vasco passou nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, hein? Com um a menos, hein? Com um a menos, tava 2 a 0 Atlético Paranaense, o Vasco com um a menos, o Vasco fez o gol 2 a 1 com um jogador a menos e classificou nos pênaltis com um a menos durante todo o segundo tempo, hein? Classificação heróica do Vasco, a gente vai falar ainda sobre a situação do Depay com o velho Vamp, essa classificação do Vasco. Ô, Vamp, a gente tá falando de aposta. Você aposta no Depay no Brasil porque muito se falou que ele vem de lesões, mas o cara foi titular durante toda a Euro pela Holanda, né? Durante toda a Euro ele foi titular. Você aposta que esse cara vai ser como um Teves ou é muito cedo ainda? Tem que ir muito devagar. Em tratação, principalmente um jogador internacional, acabou de jogar o Eurocopa agora pela seleção da Holanda, não tem nem dois meses e meio. Crê esse impacto toda, essa festa toda. Mas como o Flávio falou, né? Isso tudo é muito bom, mas tem que sair da zona de rebaixamento. Se o Flávio terminar ali em décimo quinto, décimo quarto e chegar nas semifinais aí que ele já tá em uma, chegar na outra semifinal da Sul-Americana visando algum título nesses mata-mata, aí sim, aí tudo bem, foi um ano difícil, mas nessa final conseguiu se superar, né? E com a chegada dele, tá em festa, tudo, um jogador internacional, chegou lá, se apresentou, chegou de helicóptero, tudo, mas não vamos esquecer que o mais importante é a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se você perguntar se qualquer torcedor corinthianão já falou, quer o Corinthians numa final de Copa do Brasil, ou quer que o Corinthians termine o campeonato na décima colocação e saia dali. Na hora, qualquer torcedor corinthianão pensaria dessa forma. Ainda há tempo, só depende dele, né? Tá se reforçando. Se jogar essa bola que jogou contra o Flamengo à vontade e que jogou contra o Juventude no Campeonato Nacional, no Campeonato Brasileiro, provavelmente vai escapar sim. Tem ali o próprio Juventude que tá perdendo pontos, o próprio Criciúma, né? E chega um cara que foi bem na Eurocopa, eu vi a Eurocopa, né? Não foi tão bem no Atlético de Madrid e no Barcelona, mas os últimos jogos dele na Eurocopa chegou a semifinal livre saindo pra Inglaterra, vai ajudar em muito esse grupo do Corinthians. Ó, a gente tem que falar também, né, dessas polêmicas de arbitragem. Teve um gol do Juventude que foi anulado, pra mim, bem anulado, quero saber pra vocês. e teve a polêmica do gol do Juventude que foi validado que os corinthianos reclamaram da falta no Hugo Souza. Eu não achei falta, o Flávio já falou que achou, eu não achei falta no Hugo Souza, acho que o goleiro, ah, sim, o goleiro tem que ter a vantagem num lance como esse, pra mim ele saiu mal do gol. Eu não achei que o jogador do Juventude deu um choque, ele subiu e o Hugo Souza não soca a bola, o Hugo Souza, pelo jeito que ele quer encaixar a bola, quando ele tinha que sair socando. Pelo contrário, eu achei uma baita falha do Hugo Souza e acho que ele deveria ser bem criticado em caso de eliminação. Mas não aconteceu a eliminação, ele vinha de uma sequência muito boa, né, de atuações, então tem crédito o goleiro. Pra mim, o gol foi bem anulado, o primeiro e o segundo, pra mim, foi bem validado. Eu concordo com a arbitragem nos dois lances. O Flávio, que você achou que não, que foi falta no primeiro e também foi falta no segundo, é isso? Eu teria marcado as duas faltas sim, anularia o primeiro gol e anularia o segundo gol também. Zé e Vamp. Pra mim, o primeiro gol a falta foi bem marcada, apesar do Lucas Barbosa ter chegado primeiro na bola, mas solando, logo na sequência ele acertou o Hugo Souza. Então, pra mim, é uma falta que dá pra você marcar sim. o Atro validou no campo, ele tava bem posicionado, mas chamado pelo Vara ele foi lá e reconsiderou, anulando. Agora, no gol, eu não vi falta no Hugo pelo seguinte, houve o toque no braço dele, houve, mas ele já não estava mais com a bola. Ele falhou bizonhamente. Ele falhou no primeiro lance, né, a falta que foi marcada consertou tudo, mas ele devia ter pego a bola, só teve esse bafafá porque ele foi muito mole na bola e não a segurou. No segundo, ele jogou a bola pra dentro do gol. Quando a bola saiu da mão dele, aí sim ele foi tocado no braço. Depois, ele já não tinha mais a bola em poder dele. Se ele estivesse segurando a bola, pra mim, seria a falta dele. Agora, eu fiquei muito em dúvida numa falta anterior no Fagner, se foi falta ou não no Fagner. Numa imagem pareceu falta e em outra não. Então, aquela coisa que o árbitro marcou, tá tudo certo, né, ele validou o gol, então, acho que não dá pra reclamar muito porque ali, pra quem viu pura imagem, como eu, então, teve uma hora que eu falei, foi falta no Fagner, mas numa câmera por trás, eu não tive mais essa certeza não. Então, eu fico com a marcação de arbitragem mesmo. Vambi? Também, também acho, concordo com o Zé assim embaixo. Eu achei que o gol que o Deneca falhou, falhou pra mim, né, eu achei, eu falei até gol contra, né, e no primeiro lance que ela dividida, achei até ele meio hoje mole, mas no primeiro lance também foi falta. Concordo com o hábito, a mim foi, foi certeiro em tudo. É, então, todo mundo achou que o gol foi legal do Juventude, menos o Flávio. O Flávio marcaria a falta. A gente tá voltando, né, pra Rádio Jovem Pan em dez segundinhos, voltando aí pra rádio. De volta, hein, de volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, né, falando aí dessas polêmicas de arbitragem no jogo do Corinthians. É, a grande, só o Flávio que achou que foi falta no Gureneca, eu, o Vamp, e o Zé Manuel não achamos e todo mundo achou falta no primeiro gol é, anulado do Juventude. e o Flávio